Sábado, já nessa agitação desses preparativos, está nosso grande amigo Carlos Takahashi, que é o chefe de cerimonial da Prefeitura da Cidade de São Paulo. O Raios Aimas. O Raios Aimas, é uma satisfação enorme estar com vocês, mais uma vez, participando dessa oportunidade do 13º Festival do Japão. Quero que o senhor me conte aqui como é que são esses preparativos aqui. O senhor sempre aqui na apresentação cerimonial. Então, daqui a pouco, é meio-dia que começa a cerimônia? Exatamente, Jun. Ao meio-dia, faremos a cerimônia de abertura, que é um evento importante na programação do festival, uma vez que a cultura japonesa está sedimentada sobre formalismos. Então, cerimonial, como é uma coisa formal, ela traz essa parte da cultura japonesa dentro do Festival do Japão. Como é que o senhor vê, todos os anos acompanhando, participando, como é que o senhor vê esse evento, que já passou de um simples evento, né? Uma grande manifestação. É o 13º Festival. Eu participo de um, desde o primeiro, que foi realizado no saguão do Banco Real, na Avenida Paulista. Depois, nós migramos para o Anel Externo do Ginásio Ibirapuera. Depois, foi para a Marquise do Parque Ibirapuera, lá permaneceram muitos anos. Depois, o Manequinho Lopes, no parque de trás do parque. A Assembleia Legislativa. E na Assembleia, na época eu era chefe do cerimonial daquela instituição, em que houve um boom de público. Nós tínhamos uma presença diária de 100 mil pessoas no parque da Assembleia. E como ficou já impraticável realizar naquele local, uma vez que a demanda era muito grande de público, nós mudamos para o Oeste Imigrantes. Então, é com satisfação que nós vemos este festival, que é o maior evento de cultura japonesa no mundo, fora do Japão, com tamanha participação. Muito obrigado. Muito obrigado, felicidade. Todos venham ao Festival do Japão.